ao vivo. Vamos então com o primeiro assunto de hoje, a Polícia Civil de Jaú desencadeou uma operação hoje cedo para combater o tráfico de drogas na cidade. A Isadora Venturini vai conversar comigo agora e trazer informações para a gente ao vivo, direto da redação da Band, lá em Bauru. Oi, Isa, boa tarde. Boa tarde, Fabiano, boa tarde também para todo mundo que acompanha o Brasil. Gente, nesta sexta-feira, olha Fabiano, essa operação não aconteceu só em Jaú não, viu? Ela também foi desenvolvida na cidade de Pedeneiras e também aqui em Bauru. E contou aí com mais de 60 agentes e helicóptero pelicano também para realizar toda essa operação que começou logo cedinho, por volta das 6 horas da manhã. E o resultado da operação de hoje, Fabiano, é por conta de investigações que começaram lá em 2022. De acordo com a Polícia Civil, eles conseguiram identificar no ano passado uma organização criminosa e aí eles passaram a investigá-la. Os investigadores conseguiram chegar até, inclusive, um centro de distribuição de drogas. E esse centro de distribuição de drogas, Fabiano, era dentro de um pesqueiro na cidade de Pedeneiras, que foi um dos alvos de busca e apreensão nesta sexta-feira. No pesqueiro, foi localizado, inclusive, um laboratório para... Estamos com dificuldade na conexão com a ISA, sinal de internet, oscila e aí a gente perde a conexão. Olha só, a gente vê que foi uma operação grande da Polícia Civil, combatendo o tráfico de drogas, um laboratório de fabricação de entorpecente foi localizado também nessa ação. Vamos tentar mais uma vez para ver se a ISA consegue concluir e trazer para a gente todas as informações. Vamos lá, ISA. Bom, Fabiano, então, nesse laboratório de cocaína, que foi encontrado aí para refinar a cocaína, eles também encontraram vários quilos de cocaína, prensas, liquidificador e, além disso, o principal investigado que seria, que comandava esse laboratório, ele foi morto em julho deste ano, no Paraguai. E aí, um outro homem passou a comandar esse laboratório. Toda essa droga era distribuída para várias cidades. Também era distribuída em Jaú, também era distribuída em Ibitinga, Bauru, Pederneiras e Bariri. Então, eram várias cidades aí que recebiam essa grande quantidade aí de drogas. Então, nessa operação foram detidas seis pessoas, das quais quatro foram presas em flagrante por tráfico de drogas, organização de quadrilha e lavagem de dinheiro. Muito bem, trabalho importante da polícia civil combatendo o tráfico de drogas, polícia na rua, é o que a gente quer ver. Quanto mais polícia na rua, mais sensação de segurança a gente vai ter e isso inibe a ação criminosa. Olha lá, pela terra, pelo ar, o helicóptero, olha que cena bonita, hein? Que cena bonita, o helicóptero ali, pairando em cima da rodovia aqui no interior de São Paulo. Muito bem, né? E que a polícia esteja cada vez mais equipada para fazer frente à ação criminosa, não só aqui no interior de São Paulo, mas também em todo o país. Isa, obrigado pelas informações, viu? Bom trabalho para você e bom final de semana. Isadora Venturini ao vivo aqui no Brasil Urgente. Quatro horas mais dez minutos.